Música Muito bem galera, agora nós estamos aqui com o Cícero Salomé, obrigado pela participação aqui no território do Peliquim E qual que é a importância de um evento como esse em Belo Horizonte, domingo, você trazer um monte de atletas aí, bastante atletas para participar de um evento como esse Então é muito importante o crescimento hoje, visto, das artes marciais, hoje o MMA é o top maior, toda criança sonha, antes sonhava com o futebol, ser um Ronaldinho, ser um Romário Hoje os crianças sonham em ser um Vanderlei Silva, em ser um Victor Rufó, em ser um Anderson Silva Hoje estamos dando esses pensamentos voltados só para esportes de futebolas, vamos dizer assim Hoje também a arte marcial vem com um crescimento muito grande E o pontapé inicial começa aqui mesmo, nesses eventos amadores Todo o Anderson Silva, um dia ele passou na academia, ele passou pelo mestre primeiro, uma das primeiras pontapés Então esses eventos são muito importantes porque eu vejo isso E futuramente os novos do Anderson Silva serão nesses eventos amadores para representar bem o Brasil lá fora Bom, Cícero Salomé é líder da Cícero Team E recentemente vocês fizeram aí uma fusão com mais uma equipe que foi a Guilhotina Exato Qual a importância dessa fusão de todas as academias que a gente vê o pessoal aí Olha, isso já é feito nos pais ver o mundo, né? Você pega os Estados Unidos como exemplo Lá não existe a minha academia, a sua academia, não Lá eles fazem o conhecimento, eles fazem fusões, para quê? Para melhorar a performance da atleta que tem potencial de se profissionalizar Então vendo isso, eu peguei essa experiência e trouxe ela para quê? Porque até que daqui a pouco já estou com 9, 10 anos de treinamento Querem alvejar algo maior, então o que acontece? Eu não posso levá-lo sozinho Então eu preciso de alguém com conhecimento de chão Com uma coisa do West, um boxeador melhor Para quê? Para juntarmos isso, esse atleta vai representar o nosso país mesmo Fora, eventos aqui dentro ou fora do nosso país Então essa fusão foi feita com o Roberto Guilhotina Que é um ex-experta, ex-campeão mundial de jiu-jitsu, Grace Barra, das antigas Então o cara é muito bom e principalmente, está fazendo o fim igual a mim Primeiro formar o cidadão, para depois o campeão, é o mais importante É, isso é realmente muito importante Agora, você está com alguns atletas de ponta aí A gente está vendo aí, Josi Demolidora Hoje tivemos o Rafael Seco lutando Participando de alguns campeonatos aí, sul-americano, mundial, que dá para vir Temos também o Eric Douglas, que foi citado Também um atleta que está bem, uma luta de MMA, foi vitorioso Até em cima do Danilo Índio, né? Há pouco, em setembro do ano passado E falta mesmo, as duas unidades, né? A equipe tem treinado, estamos aí buscando nosso espaço Mas os eventos aqui ainda em Bergar são muito restritos Igual com o House, que é um evento grande agora por tempo Eu estive lá, eu desejando o evento Foi muito bom, foi um esporte Mas a gente tem a oportunidade ainda de enfrentar Não só eles, outros atletas também Da mesma categoria Mas eu espero, com o crescimento da arte comercial Com a nossa cidade, né? Minas está um pouco atrás São Paulo, Rio, né? Estão falando aí de trazer um UFC 57 para Minas Para isso acontecer Dá uma levantada sensacional na nossa arte aqui dentro Então é isso, preparar eles mesmos para quando chegar a hora Estarmos prontos Eu tive aqui esse seminário com o Bruno Nígio Lá durante o seminário, tinha a oportunidade de conversar com ele pessoalmente Ele falou assim, eu disse, olha Não já fonte, eu fiz várias lutas duras, várias lutas fáceis O que não é preocupado? Ele está preparado Porque a luta vai aparecer Então você prepara os atletas E espera a oportunidade de acontecer Eles estão preparados São como profissão Se está pronto Você recebe a promoção Então prepara os atletas Espera Confia Que a hora a coisa vai acontecer Então eu estou com esse pensamento E estou esperando a oportunidade de chegar